Se o amor é vão O sorvador, o caprichoso O sangue do coração O sangue do coração Mas isto é o sobrador E o que foi do corpo não dormindo Sobrador e o que foi do corpo alado Nas asas do turminhão Isto já nem entende precisas São meras brisas raras 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 Corta em dois limão Chega o ouvido Ao frescor, ao barulho A acidez do mergulho No sangue do coração Pulsar em vão É vender É bem isso E apesar disso vir isso a pé Um sopro do coração Um sopro do coração Mas isto o vento sopra doido E o que foi do corpo no turminhão Sopra doido E o que foi do corpo alado Nas asas do turminhão Nisto já nem entende precisas Nisto já nem entende precisas Só meras brisas raras Só para doido E o que foi do corpo alado Nas asas do turminhão Já nem entende precisas Som meras brisas raras Raras Brisas raras Nas asas do turminhão